para vocês terem uma ideia, em pelo menos três estados aqui do Brasil, tiveram que suspender a vacinação contra a Covid para as crianças de três a quatro anos por falta da vacina Coronavac. A repórter Tati Simon, ela foi procurar informações aqui em Três Lagoas, foi em busca de informações da Secretaria Municipal de Saúde para saber como que está em Três Lagoas. Aqui está faltando ou não a vacina contra a Covid para atender essas crianças. Vamos acompanhar a reportagem. Alguns estados brasileiros estão suspendendo a aplicação da vacina Coronavac contra a Covid em crianças de três a quatro anos, um mês depois de ela ter sido autorizada a imunização para este público. A justificativa? Falta de doses. Ocorre que a Coronavac é o único imunizante autorizado pela Anvisa para essa faixa etária. Apesar disso, em Três Lagoas, a realidade é justamente contrária. Estoque cheio de vacinas e ausência das crianças nos postos de saúde, conforme explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Todas as idades, na verdade, com as vacinas do Covid. Em específico, o público infantil, por exemplo, de três anos, é só a Coronavac que ele pode receber. Nós não estamos em falta. O estado do Mato Grosso não está faltando. Nós temos todas as vacinas que são referentes às nossas crianças. Então, a nossa cobertura menor está realmente nesse público de três anos e depois o público de cinco a onze anos também está um pouco baixo. Já acima de doze anos, a nossa cobertura com a primeira dose está mais de 100%. Então, o que realmente está nos preocupando é o primeiro público, acima de três a cinco anos, que eles devem receber a Coronavac e a vacina está disponível em todas as unidades de saúde. A Coronavac só é utilizada para quem tem entre três a quatro anos de idade. Em Três Lagoas, somente 10% deste público foi vacinado com a primeira dose e menos de 1% voltou para completar o esquema vacinal com a segunda dose. A demora no avanço da vacinação expõe as crianças a um risco que poderia ser evitado, dizem os especialistas que monitoram a pandemia. Embora a Covid seja, em geral, menos grave nessa faixa etária de idade, ela não deixa de ser perigosa. Nós estamos em torno de 20% com a primeira dose, o que é um número realmente muito baixo, mas se a gente for jogar a segunda dose, nós estamos com menos de 1% de cobertura. Então, eles não estão levando para a primeira e não estão retornando também para a segunda dose, visto que o intervalo é de menos de um mês, de uma dose para a outra. Então, eles não estão retornando. O que realmente nos preocupa, porque a doença está aí circulando, o vírus está circulando, quem não toma é suscetível e as crianças acabam sendo um veículo de transmissão para as pessoas mais velhas, que podem evoluir para complicações mais graves. A vacina contra a Covid para as crianças, por enquanto, é uma recomendação em que os pais tenham autonomia em decidir se vão ou não levar as crianças para as unidades de saúde para serem vacinadas. Mas a vacina contra a polio, essa da campanha desde o início deste mês, é essa não. Essa os pais precisam vacinar os seus filhos na campanha deste ano. Só que a cobertura vacinal está num ritmo muito lento. No final de semana mesmo, com a ação do dia D, a cobertura durante todo o sábado de trabalho e de atendimento foi muito baixa. Contra a polio, são esperadas que mais de 7 mil crianças sejam vacinadas. Nós vacinamos no fim de semana 230 crianças somente com a polio oral, que é a gotinha, a famosa gotinha, o que é um número realmente baixo, porque nós temos uma meta de 7 mil crianças. E se a gente for contar desde o início da campanha até agora, nós estamos com 2 mil crianças imunizadas. Isso é preocupante, nós temos medo do vírus da poliomielite retornar para o Brasil e a gente não quer que isso venha acontecer logo aqui em Três Lagoas, não é verdade? Então a gente faz um chamado, a campanha continua ainda até dia 9 de setembro, para que quem não levou ainda o seu bebê, para que leve. As unidades escolares, nós fomos até lá, vacinamos as unidades do município, só que muitas crianças faltaram por conta do frio e da chuva. Então quem não levou, procure a unidade de saúde para tomar aí para o seu bebê receber a vacina da poliomielite. Então, vamos lá.